Para nós na A4F vai ser um prazer estar presente na conferência Engenharia e o Mar na região autónoma da Madeira, porque acreditamos no potencial que as algas podem ter para a economia da região. Estamos aqui neste cenário do Algatec Ecobusiness Park, é uma unidade que consta no livro Engenharia 21, um dos projetos mais emblemáticos das várias especialidades de engenharia em Portugal até agora neste século. E este é o tipo de projetos que nós queremos trazer para a região, para contribuir com oportunidades de economia circular, que permitam, por um lado, valorizar aquilo que são os efluentes de indústrias que existam na região, mas por outro lado, olhar também para a biodiversidade, para essa riqueza que temos no mar, no oceano Atlântico, que rodeia o arquipélago da Madeira e conseguir aproveitar esse potencial, construir valor a partir dele e construir novas oportunidades para o desenvolvimento da economia da região.